e aí galera do youtube beleza tudo bem vocês e hoje trazendo mais uma dica para vocês é isso mesmo pessoal falar desse eletrodo aqui ó e de sensor aqui ó pessoal se o seu forno ainda não estiver afendendo provavelmente o seu eletrodo aqui tá quebrado geralmente ele quebra aqui conforme o tempo e para de passar a faísca aqui ó quando você aperta tem que sair a faísca e essa faísca aqui ela tem que encostar aqui ó nesse ferro aqui ó aonde saiu gás aqui nos furos que eu vou mostrar pra vocês ó tá vendo vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem ó tem que sair essa faísca aqui pessoal ó se a faísca não encostar aqui provavelmente você vai tentar tentar e não vai acender o seu forno aí o que que acontece pessoal tem o sensor aqui ó e aqui tem o eletrodo pra você acender o seu forno você tem que verificar os 30 segundos com o botão apertado e aí você vai apertar a faísca e ele vai acender aí depois que falta ele vai ficar feio então verifique se o eletrodo não está quebrado se não está afastado para trás você não está danificado essa ponta aqui geralmente ele danifica aqui ó essa ponta aqui aí se der uma verificada se o sensor também aqui ó tem esse sensorzinho aqui ó se ele não está afastado se ele não está para trás pode ver que tem um parafuso aqui ó pode ver que esse parafuso soltou ele foi para trás ou ele se afastou aí você pode estar verificando aí muitos casos aí é esse eletrodo aqui aí que você tenta tenta ligar e o forno não liga mas o forno da vez está até normal sai aquele cheiro de gás tudo mas não liga aí você verifica que esse eletrodo aqui ó para saber se o seu forno de fogão a gás aí está tudo ok pode ver que esse aqui tem uma trava muitas vezes essa travinha aqui ela solta e quando essa trava solta ele vai para trás aí você não consegue tá ligando ele beleza pessoal é mais uma dica tá vendo para vocês aí vocês gostou do vídeo aí ó se seu fone de fogão a gás não tá ligando verifica o eletrodo ou sensor aqui ó de temperatura tá bom é mais uma dica tá vendo para vocês aí se vocês gostou do vídeo e se inscreve no canal aí para fortalecer beleza